Olá, estamos aqui com a Adriane do Sacramento, ela é chefe da unidade do IBGE de Sergipe, que vai falar pra gente como funcionou essa pesquisa inédita relacionada ao turismo. Adriane. Então, essa pesquisa, na verdade, ela é um módulo da nossa pesquisa, da nossa PNAD Contínua, e ela ocorreu ano passado e ela buscou dados referentes a abril, junho, relacionado ao turismo. Então, foi a primeira vez que a gente fez um módulo relacionado ao turismo, esses dados são os primeiros, são dados inéditos relacionados a essa pesquisa. Aqui em Sergipe, nos nossos 783 mil domicílios, a gente investigou, a gente perguntava se teve algum morador durante esse período que viajou. Então, 180 mil domicílios tinham algum morador que viajou nesse período. Os outros 600 mil não teve nenhum morador. Então, interessante também a gente falar que foi questionado o motivo de não viajar. e mais de 50%, 53% dos entrevistados falou que o motivo de não ter viajado era a falta de dinheiro. Já pra situação daqueles que viajaram, no caso de Sergipe, a gente teve uma busca pelo tratamento de saúde, foi o principal motivo. Acho que no Nordeste, só o Maranhão teve esse motivo como principal. E o segundo maior motivo foi a visita para a casa de parentes e amigos. Também outro dado interessante é que apenas 5% das viagens realizadas foram feitas de avião. E a nível de Brasil, nós só perdemos pro Piauí, em termos de viagens realizadas por avião. De ônibus? Já nos ônibus de linha, a gente tem um número grande de viagens realizadas por ônibus de linha, perdendo só pra Bahia. A pesquisa atingiu as expectativas? Então, a pesquisa trouxe muita informação importante pro turismo, informações interessantes até a nível de hospedagem também, porque a gente percebeu que os hotéis e os flats não eram o lugar melhor escolhido pra hospedagem, só 5% do nosso estado. Então, a gente acaba conhecendo quais os motivos que a população viaja, qual hospedagem que ela utiliza, o meio de transporte. Então, isso vai ajudar no investimento do turismo e na proposta que essa área tem pro nosso estado. Adriana, é importante até pra divulgação do nosso estado, né? Sim, com certeza. Apesar de ser um estado pequeno, a gente é um estado procurado. Lembrando que essas viagens também envolvem as viagens dentro do próprio estado. Então, se alguém vem do interior pra cá, atrás de hospital, por exemplo, ou de tratamento médico, isso é tratado como uma viagem. Então, os estados mais procurados normalmente são os estados mais populosos, porque dentro do estado existe uma circulação grande, como São Paulo, Minas Gerais, o próprio Rio de Janeiro, Bahia. O IBGE pretende dar continuidade com essa pesquisa relacionada ao turismo? Essa pesquisa, na verdade, ela foi um módulo, né? Foi um convênio com o Ministério do Turismo. Acredito que vão ter outras oportunidades de a gente colocar mais um módulo, até pra poder fazer um comparativo do ano 2019 com o ano que a gente for fazer o novo módulo. Obrigada, Adriane, pelas informações. Voltamos aos estúdios. Obrigada.